CASEP, Polícia Civil e Militar. As três forças trabalham na procura de dois internos que continuam foragidos do Centro de Atendimento Socioeducativo de Blumenau. Até agora, nenhuma informação do paradeiro dos jovens. Oito de dez que fugiram foram capturados logo que saíram da unidade. O que deu errado no plano de fuga dos internos do CASEP é que um dos agentes que foi apreendido tinha um celular. O homem ligou para a polícia. Quando os jovens tentaram fugir do centro com um carro, foram apreendidos no final dessa rua, onde a Polícia Militar tem uma base operacional. Tentaram se invadir com um carro, cinco dentro do uno, mas graças a ação rápida da Polícia Militar não obteram êxito. Então hoje, dez tentaram fugir, nós já estamos, foi capturado oito, só falta dois. O movimento de fuga, organizado por três menores de idade, começou quando os internos tomavam banho nessa estrutura. Um agente socioeducativo foi rendido no local com esse pedaço de ferro quebrado de uma lâmpada. Um segundo agente foi rendido na sala de monitoramento que foi destruída pelos jovens, junto com um computador que armazenava as imagens de segurança do local. Situação complicada, né, os agentes socioeducativos sem equipamento de segurança, né, que dava pelo menos alguma autonomia, né, para que possa usar nesses casos aí, que são casos dentro do Casep Permanal, foram uns casos bem raros, já faz mais ou menos entre dois a três anos que a paz e a tranquilidade estava aqui dentro. Os homens foram ameaçados de morte e feridos nos braços, barriga e pescoço. A coordenação do Casep tenta descobrir o motivo da rebelião. A última fuga do centro de Permanal foi em 2011, quando dez internos fugiram.